Olá! É um prazer enorme ter você aqui no canal do Fazendo Arte Ateliê. No vídeo de hoje eu vou fazer a decopagem usando este papel, o Slim Baby. Você conhece esse papel? Você já fez algum trabalho usando esse papel? No vídeo de hoje eu vou dar várias dicas de como usar esse papel. Então fique ligadinho porque eu vou só fazer a leitura de um versículo e nós já vamos para o trabalho. E o versículo de hoje está no livro do profeta Isaías no capítulo 45 e é o versículo 3. Vou lhe entregar o tesouro escondido e as riquezas encobertas, para que você fique sabendo que eu sou Javé, o Deus de Israel que chama você pelo nome. Como eu já disse, hoje eu vou fazer a decopagem usando esse papel da Litoarte que é o Slim Baby. E a Litoarte tem uma variedade bem grande desse papel. E no ateliê nós temos também vários modelos diferentes. Eu trouxe alguns para você dar uma olhadinha. A gente olhando assim parece que só tem esse desenho aqui da frente. Mas ele é um papel que ele mede 47 por 33. Então ele, quando a gente abre, a gente vê os outros desenhos que tem na mesma folha. Dê só uma olhadinha. Olha, tem dois tamanhos pequenos. Tem esse grande, olha que lindo que ele é. Mais um médio, que dá para a gente fazer muita coisa bonita, não é verdade? Olha, gente, se você tem costume de trabalhar com guardanapo de papel, às vezes você pode pensar assim, um papel fino que é igual ao guardanapo. Não, ele não é igual ao guardanapo. O guardanapo, olha só, ele é mais macio, ele é mais delicado. E também nós temos que tirar as duas películas. Esse aqui não, é um papel mais firme, mas ele não é igual ao papel que a gente usa para decopagem. O papel para decopagem, tá vendo? Ele é diferente, olha. Ele é mais firme. E esse aqui, ele lembra o papel impermeável. Eu escolhi esse modelo que vai combinar direitinho com a tonalidade que eu já pintei a caixa. Eu já trouxe a caixa preparada para a gente fazer decopagem. Eu já trouxe a caixa pintada com essa tinta aqui, cintilante, que é o azul soft. E se você quiser saber como que eu cheguei até aqui nesse ponto, eu tenho um vídeo já ensinando a preparar a caixa. Eu deixei a tampa da caixa só na base para não atrapalhar, não interferir no papel depois. Porque o papel é transparente e se eu colocasse um tom mais escuro, ia interferir no desenho. Então, sempre que você for fazer, deve deixar o local que você vai decopar numa tonalidade mais clara. Ou branco, ou uma tonalidade que vá aproximar do fundo do papel. Esse fundo aqui, ele está só com a base, mas ele tem que estar bem preparado. Depois de passado, a gente vem com a lixinha, deixa ele todo prontinho para receber o papel. Porque o papel é transparente e sempre lembrando, o papel é transparente e vai realçar o que está embaixo. Eu vou usar essa parte maior aqui do papel. Então, eu vou cortar o papel aqui ao meio para eu poder fazer a decopagem. E a referência desse papel, eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo. Eu vou colocar o papel aqui, de forma que a borboleta pegue a borboleta e também pegue o coração de folhas que está aqui do lado. Então, agora, eu vou preparar esse papel para poder fazer a decopagem. Eu posso decopar com ele desse jeito aqui. Assim como eu faço com a decopagem do guardanapo. Mas, se eu molhar esse papel, vai ficar mais fácil, vai ficar mais prático. Eu vou mostrar para você como que fica bem mais prático para a gente fazer a decopagem. E você vai gostar da ideia. Eu vou pegar um pouco d'água e vou umedecer o papel todinho. Olha, eu vou molhar o papel mesmo. Eu vou fazer da mesma forma que eu faço a decopagem com papel de decopagem. Ele é um papel mais fino, mas ele fica bem melhor se a gente molhar. Olha, eu pressionei ele aqui na toalha para ele secar. E eu vou passar aqui agora a multicolagem gel na tampa toda. E vou ser bem rápida no passar. E vou esticar bem com o olhinho, porque tem que ficar bem esticadinho para eu começar a fazer a decopagem. Observando sempre se passou em toda a tampa. Porque não pode ficar lugar nenhum sem passar. Olha só. Dá para você observar como que o papel fica mais maleável. E agora, eu coloco ele no lugar que eu planejei de colocar. E é aí que está aqui. Eu quero mostrar para você como que fica mais fácil. A gente coloca, estica e pode tirar e colocar de novo. O guardanapo a gente coloca e não pode mexer, porque senão ele vai rasgar. E aqui, se fizer desse jeito, a gente pode estar levantando e tirando os lugares que possa ter enrugado. E ele já enruga muito menos do que o guardanapo. E você pode usar até uma espátula para esticar. Você pode usar um cartão. Cartão desse de banco para esticar. Aqui eu estou esticando com a mão e está dando super certo. Olha, eu espalhei ele todo com a mão. E ele ficou todo certinho. Mas eu posso também, para ele ficar mais firme, pegar um plástico e vir com um paninho macio. E vir esticando do centro para fora. Essa beirada aqui do lado, eu vou depois colar uma fita aqui. Mas eu vou colar essas beiradinhas que sobraram aqui para dentro, para ficar um acabamento mais bem feito. É só passar cola e prender essa parte para baixo. Essas pontinhas que sobram, é só vir e cortar. Agora eu vou dar uma demão de multicolagem por cima da decopagem. Bem rapidinho. Usando o rolinho, logo depois que eu passo o pincel. Para o rolinho tirar as marcas das pinceladas. Para não ficar marca nenhuma aqui nessa decopagem. Agora ela vai secar. Enquanto ela seca, eu vou dar o acabamento na parte de baixo da caixa. Olha como já está bonito, gente. Olha só que coisa maravilhosa. Para essa parte de baixo aqui, eu vou usar alguns elementos para conversar com essa parte de cima. Não sei se dá para você perceber, tem algumas letrinhas aqui, como se fosse uma escrita. E eu vou querer fazer aqui nessa parte de baixo. Mas antes, eu vou fazer um pequeno sombreado, usando um tom próximo desse que a flor tem. A flor tem um pouco de marrom junto com o azul. Então eu vou fazer um sombreado de marrom aqui embaixo. E para isso, eu vou usar esse pincel Pituá, que é o 803-4 da Tigre. Eu já hidratei esse pincel, já sequei bem. E agora eu vou começar esse sombreado com o Betume Color Castanho Claro. Coloco um pouquinho da bandeja, abasteço o pincel e tiro o excesso do pincel. Eu vou espalhando para que o betume penetre no pincel, mas eu vou tirar esse excesso. Vou passar num pedaço de papel, num pano, para que o sombreado não fique muito forte. E eu vou fazendo em movimentos circulares, mais na parte inferior da caixa. Mas vai ser muito pouquinho. E eu vou repetindo as quatro laterais. Como eu falei que eu queria que essa parte de baixo conversasse com a parte de cima, eu vou colocar esse stencil que tem umas escritas aqui nessa parte de baixo. Só que lá em cima ele tem uma cor um pouco mais escura. Então, eu vou usar o Betume Color Malgane. E não vou colocar nele todo, vou colocar em algumas partes. Observa aí como que eu vou fazer. Olha só, eu não lavei o pincel. Eu vou agora carregar no Malgane. Vou descarregar o pincel. E venho fazendo movimentos circulares em algumas partes. Olha só que eu não coloco em tudo. Eu vou repetir na mesma forma nas outras laterais. Já fiz as quatro laterais. Agora, eu vou fazer uma limpezinha no pincel. Olha, eu não vou lavar o pincel. Eu vou tirar o excesso da tinta aqui no pedacinho de pano. Porque agora eu vou usar um outro stencil, imitando essas folhas que formam o coração. E pra isso eu vou usar esse stencil da Acrilex, que ele é da referência 3003, o 1140 Floral 2. E eu vou pintar com a PVA Amarelo Ocre. Eu vou pintar só a metade do stencil no cantinho da caixa. E do outro lado, eu vou vir encontrando com ele. Então, vai ficar os dois cantos encontrando com essa folhagem. Terminadas as folhas, eu vou passar um pouquinho do Malgane nos galhos. E olha como que fica bonito. Eu vou repetir nas outras laterais, pra terminar essa parte de baixo da caixa. Eu fui procurando encontrar com os arabescos nos cantos. Olha só. Agora, eu vou envernizar essa tampa, pra eu vir dando acabamento nela com fita. E a parte de baixo, eu não vou precisar de envernizar, porque eu usei a tinta cintilante. E as tintas cintilantes dispensam o verniz. Nessa peradinha da tampa, eu vou colar essa fita de gorgurinho. É um tom que combina bem com as folhas da tampa. E eu estou usando a cola jeans. Vou passar. E esse lado aqui, é o lado que vai ficar pra frente da caixa. E eu vou começar colando a metade. Pra que depois eu faça um acabamento aqui no centro, na frente da caixa. Olha, passei a cola e vim com a fita só, firmei. E agora, eu vou fazer as outras laterais. Eu estou percebendo que se eu espalhar essa cola com o pincel, ela vai ficar melhor. Não vai dar muita marca. Apesar de que, depois que essa cola seca, não fica mancha nenhuma na fita. Agora, eu quero colocar um detalhezinho aqui nessa frente aqui, ó. Eu vou pegar esse fio encerado e vou dar três voltas aqui no meu dedo, ó, né? Três dedos, três voltas. Vou pegar mais um pedacinho do fio encerado e vou amarrar aqui no meio. Vou fazer um laço. Ó, dou uma ajeitadinha no laço. E agora, eu vou colar ele aqui na frente da tampa da caixa, né? E por cima desse laço, eu vou pregar esse coraçãozinho aqui em MDF, que eu já pintei de branco e dei um sombreado com betume color malgane. E eu vou usar a cola instantânea pra fazer essa colagem aqui. Você está gostando desse vídeo? Se está gostando, já vai deixando seu like, compartilhando esse vídeo, pra que mais pessoas possam estar fazendo arte. Olha aí, gente, como que ela está linda! Mas eu ainda quero fazer mais algum detalhezinho aqui, diferente, que eu ainda não fiz aqui no canal, pra você aprender uma técnica ainda diferente. Isso que eu vou fazer aqui agora, geralmente eu faço com TNT. Mas eu não tenho um pedaço de TNT aqui agora, mas eu tenho um pedacinho de tecido branco. Então, eu vou fazer nesse tecido. Eu vou decupar uma borboleta igual a essa aqui da caixa, ó. Eu vou recortar um pedacinho aqui, onde está a borboleta. Vou fazer a decupagem como eu fiz na caixa. Vou molhar o papel e vou fazer a decupagem normal. Depois que a decupagem estiver toda pronta, eu vou esperar secar e vou recortar em volta da borboleta todinha, fazendo o formato da borboleta. Olha só que linda que vai ficar! Olha como ficou a borboleta decupada! Com a cola jeans, eu vou colocar uma gotinha no corpinho da borboleta e vou colar o corpinho dessa outra borboleta que eu decupei, por cima dessa daqui. Então, ela vai ficar com a asinha levantada. Aí como ficou! Mas eu recortei mais uma outra borboleta, um pouquinho menor, para colar aqui na frente, em cima do coração. Eu estava meio em dúvida se colava ou não, mas depois eu decidi. Colei! Está aí a caixa decupada com o Slim Baby. E eu gostaria de saber de você. Você já fez alguma decupagem usando a Xerox a laser? Deixe aí nos comentários se você quer que eu faça um trabalho aqui usando a Xerox a laser. Eu acho que depois desse vídeo, se você ainda não usou esse papel, você vai querer experimentar, não é verdade? Bom, se você gostou, deixe o seu like. E eu aguardo você no nosso próximo vídeo, viu? Um grande abraço e até lá!